Olá, estamos de volta no encontro anterior, a gente tratou de problemas de paridade. Entre eles fizemos um problema em que a gente pegava os dominóis e colocava em cadeia. Só lembrando que colocar os dominóis em cadeia é juntá-los de modo que as extremidades adjacentes de dois dominóis tenham sempre o mesmo número. No outro problema a gente mostrou que se a ponta, uma extremidade da cadeia era o 5, necessariamente a extremidade final também seria o 5. Eu deixei um problema para você pensar para esse nosso encontro de agora, em que eu tirava os dominóis que tinham 0. Então sobraram esses dominóis aí. E a pergunta é se é possível fazer com esses dominóis uma cadeia. Então, vamos simbolizar, representar aqui o primeiro dominó da cadeia, o segundo dominó da cadeia, reticências, e aí eu represento os dois últimos. Bom, a questão é a seguinte, é preciso ter um número nessa ponta. Eu não sei que número é, eu vou simbolizar ele pela letra A. E é preciso ter um número nessa outra ponta aqui. Mas aí duas coisas podem acontecer. Pode acontecer do número que aparece nessa ponta ser igual ao de K. Vamos imaginar que isso esteja acontecendo, depois a gente discute a outra possibilidade. Vamos imaginar que as extremidades aqui sejam iguais. Será que isso é possível? Vamos contar aqui, ó. O 1 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você contar os outros números, você vai ver que o mesmo acontece com 2, com 3, até o 6. Observa. O 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, então, todos os números de 1 a 6 aparecem aqui no meu jogo de dominó, sem aquelas peças. Cada número aparece 7 vezes. Se esse número já está aparecendo 2, aqui dentro, deixa eu colocar uma delimitação aqui, aqui dentro dessas duas linhas pontilhadas, o A precisa aparecer ainda 5 vezes para completar os 7. Só que dentro dessas linhas pontilhadas, eles vão formando pares. E aí, com 5 exemplares do número A, eu não consigo formar pares, porque vai sobrar alguém, ou posso pensar que vai faltar alguém. Então, isso não é possível. Vamos, então, estudar a segunda possibilidade. Vamos imaginar que esse número aqui não seja igual ao que está na extremidade inicial. Então, eu vou representar ele pela letra B. O que vai acontecer aqui? É verdade que o A está aparecendo uma vez aqui. Então, sobram 6 exemplares que podem muito bem aparecer aqui entre as linhas pontilhadas. Isso é possível. O mesmo para o B. Como o B aparece uma vez só, sobram 6 exemplares do B que podem aparecer aqui dentro, formando os nossos pares dentro das linhas pontilhadas. Entretanto, os outros números que não aparecem nem na extremidade inicial, nem na extremidade final, estarão aqui dentro, com os seus 7 exemplares. Vamos pensar em um número C. Esse número C, os 7 exemplares desse número C aparecerão entre as linhas pontilhadas. Só que aí cai no mesmo problema. Se eu vou formando os pares aqui com 7 exemplares, eu não consigo formar esses pares. Ou sobra 1, ou eu posso imaginar que falta 1. Então, mesmo que as extremidades sejam diferentes, os outros números me criarão problema para formar par entre essas linhas pontilhadas. Portanto, não é possível fazer uma cadeia com o dominó desse jeito aí. Para finalizar, observem que o argumento que a gente usou com as extremidades diferentes, sendo A e B, ele poderia ter sido usado também com as extremidades iguais, A e A. Porque as extremidades, na verdade, não vão interferir na solução desse problema. O que realmente importa é que os números que não aparecerem nas extremidades, eles terão que estar dentro daquelas duas linhas pontilhadas. E, portanto, tem que aparecer ali dentro 7 vezes, 7 exemplares desses números. Se eles aparecem 7 vezes ali dentro, isso, de novo, me dá um problema na hora de formar os pares. Então, em vez de abrir o problema em dois casos, com duas extremidades iguais ou duas extremidades diferentes, seria mais esperto eu ter ignorado as extremidades e pensado apenas nos números que não aparecem nas extremidades, porque eles não podem aparecer todos lá. No máximo, dois aparecerão nas extremidades. Os outros cinco, necessariamente, vão estar dentro das duas linhas pontilhadas. E são esses que vão me criar o problema por estarem ali em quantidade ímpar. Vamos agora resolver esse outro problema aqui. Eu tenho em cima de uma mesa três discos de borracha. Eles são designados por A, B e C. E uma pessoa vai ficar batendo neles, jogando cada um deles pelo meio dos outros dois. A gente costuma fazer essa brincadeira com moedinha. É a mesma coisa. E a pessoa vai fazer isso 25 vezes. A pergunta é, será que é possível que esses discos voltem para as posições iniciais? Eu posso até imaginar que cada uma delas é uma moeda, uma moeda de 10 centavos, 25 centavos e 50 centavos. Será que elas voltam para a posição inicial? Antes de resolver isso, a gente precisa combinar uma coisa. Bom, esses três discos eles podem estar assim. Na verdade, eles vão estar formando os vértices de um triângulo. Nesse caso, não é muito legal a gente falar em direita e esquerda. Eu vou combinar com vocês uma orientação que a gente costuma, que é ideal para se trabalhar com coisas que estão em forma circular. Então, quando você está trabalhando com coisas na forma circular, em círculos, ou você tem horário ou anti-horário. Eu vou combinar com vocês o seguinte. No sentido horário, a gente vai descrever a arrumação dos nossos discos. Então, por exemplo, B, A, C para a gente será a mesma arrumação que A, C, B. Observa que eu estou lendo as letras sempre no sentido horário. Então, B, A, C é a mesma coisa que A, C, B, que por sua vez é a mesma coisa que C, B, A. Ok? O que não estiver exatamente nesse sentido aqui, que eu falei para vocês, A, C, B, ou C, B, A, ou B, A, C, o que não estiver em uma dessas sequências é porque está em outra configuração. Essa configuração dá para a gente essas três possibilidades de leitura. então vamos tentar representar aqui a configuração inicial deles. Está aqui. B, A, C. É essa aqui. Aí eu sou a pessoa que vai bater nos discos e eu resolvo bater no disco B, por um acaso. Joguei o B para lá. Eles agora ficam com essa disposição. observa que mantendo lá a nossa convenção no sentido do relógio, eu agora tenho A, B, C. A, B, C. A, B, C não está ali. Vou tentar outra. B, C, A. Também não está ali. Vou tentar outra. É a última que falta. C, A, B. Também não está ali. Ou seja, nós vamos considerar nesse problema que essa é uma configuração diferente dessa. Ok? Bom, aí eu escolho um outro disco para bater. É claro que se eu bater no B de volta, ele volta para a configuração original. Eu vou escolher uma coisa diferente. Eu vou bater no A para ele passar aqui no meio. Então agora os discos vão ficar assim. C e B e o A passou para cá. Mais uma vez vamos analisar esses discos no sentido combinado. No sentido do relógio. E aí eu tenho C, B, A que é esse aqui. Se eu olhasse começando do B eu teria B, A, C que está aqui. Ou A, C, B. Portanto eu estou te mostrando que essa configuração aqui é igual ao original. Diferente dessa que está aqui. então nota que os três discos voltam à posição original depois de um número par de batidas. Mas como o problema sugere que eu dê 25 batidas o que vai acontecer? Ele não volta para a posição inicial. Como eu estou dando uma quantidade ímpar de batidas é como se eu estivesse dando três batidas nele. Não é isso? E aí ele ficaria depois da primeira batida ele vem para cá depois da segunda batida ele vem para cá depois da terceira batida ele volta para essa configuração que não é a configuração original. Portanto eu só volto para a configuração original se eu der um número par de batidas. Então a resposta aqui não não é possível voltar para a posição original. Vamos agora usar o que a gente já sabe de paridade para tentar resolver esse problema aqui. O professor Wagner tem um caderno um caderno com 120 folhas como cada folha tem duas páginas ele foi numerando cada uma das páginas de 1 a 240 então pegou a primeira folha e numerou 1 2 aí a segunda folha numerou 3 virou e colocou 4 depois 5 virou a página e colocou 6 e foi assim até o final. o professor Ledo aleatoriamente arrancou sem olhar quais páginas eram ele foi lá e arrancou 13 folhas desse caderno e aí pegou essas 13 folhas olhou para os 26 números e somou os 26 números que aparecem nessas 13 folhas lembrando que cada folha vai ter um número de cada lado em cada página ele somando esses 26 números encontrou um resultado a pergunta é é possível que esse resultado seja 2014 bom vamos pensar do jeito que o professor Wagner numerou as folhas do seu caderno na primeira folha ele tem 1 e do lado oposto ele tem 2 na segunda folha ele colocou 3 e depois 4 5 e depois 6 e daí até o final 239 240 cada uma das folhas apresenta dois números necessariamente um ímpar e outro par então cada folha tem dois números cuja soma dá um resultado ímpar independente da folha que você pegar se o ledo somou 13 folhas ele vai ter em cada folha um resultado ímpar portanto o ledo terá 13 números ímpares para serem somados quando eu somo dois ímpares o resultado passa a ser par se eu adiciono mais um número ímpar nós já sabemos disso o resultado passa a ser ímpar se a gente coloca mais um número ímpar o resultado passa a ser par se a gente coloca mais um número ímpar o resultado da soma passa a ser ímpar ou seja quando eu somo uma quantidade ímpar de números ímpares esse resultado tem que ser também ímpar portanto se o ledo pegou cada folha cada folha somada dá um número ímpar e ele fez isso com todas as 13 folhas ele somou 13 números ímpares ao somar 13 números ímpares o resultado que o ledo vai encontrar tem que ser um número ímpar e se esse número tem que ser um número ímpar é impossível que seja 2014 mas um problema aparentemente difícil que a gente resolve com o conceito de paridade para encerrar essa aula eu vou tentar resolver com vocês esse problema aí enquanto você vai vendo o enunciado eu vou fazer algumas observações importantes eu tenho 101 moedas 50 são falsas 51 verdadeiras o problema diz que uma moeda falsa difere de uma verdadeira em um grama agora perceba que o problema não diz quanto pesa a moeda verdadeira não diz quanto pesa uma moeda falsa e nem diz quem pesa mais eu não sei se a verdadeira pesa mais do que a falsa eu sei que a diferença entre elas é de um grama outra coisa relevante é que a balança que o Marcos vai usar para resolver esse problema ela mostra qual é a diferença entre os objetos colocados nos pratos você tem dois pratos coloca objetos nesses pratos as moedas distribuídas e a balança informa para a gente qual é a diferença então nota que essa balança pode me devolver até um valor negativo e aí o nosso objetivo é saber se escolhendo uma moeda é possível com uma única pesagem descobrir se essa moeda é verdadeira ou falsa a minha sugestão agora é que você pause o vídeo pense um pouco nessa questão quando você achar que pensou o suficiente aí você volta para a gente resolver a questão para você verificar como é que a gente encaminha-se a solução dela então pausa o vídeo pensa um pouquinho nós temos 51 moedas verdadeiras e 50 moedas falsas eu não sei exatamente qual o peso de cada uma das moedas e a gente viu que a única coisa que nós sabemos é que a diferença entre os pesos de uma moeda verdadeira e uma falsa diferem em uma unidade eu vou fazer o seguinte eu vou imaginar que cada moeda verdadeira pesa 1 e que cada moeda falsa pesa 0 na verdade isso não viola a condição do problema o que pode acontecer de diferente aqui é que a moeda verdadeira pode pesar menos do que a falsa e aí em vez de colocar 1 aqui eu deveria colocar menos 1 bom mas tudo que eu vou argumentar aqui fazendo 1 e 0 eu posso argumentar de maneira de maneira similar fazendo com menos 1 e 0 bom vamos imaginar primeira hipótese que a moeda retirada seja uma moeda verdadeira naturalmente quem retirou a moeda não sabe que ela é verdadeira tirou a moeda sobraram 100 moedas então a proposta é vamos pegar essas 100 moedas vamos dividir em 2 pilhas de 50 moedas e aí eu vou botar cada pilha de 50 moedas cada conjunto de 50 moedas em um dos pratos o que que vai acontecer num prato eu vou colocar 50 moedas no outro prato as 50 restantes pode acontecer é improvável mas pode acontecer das 50 moedas verdadeiras que restaram caírem todas no mesmo prato nesse caso eu terei um peso 50 aqui e do lado de lá como são todas falsas eu terei zero de peso observa que a diferença é 50 que é um número par pode acontecer de no prato da esquerda em vez de eu ter 50 moedas verdadeiras eu tenho apenas 49 com mais uma que é falsa e aí o peso aqui muda de 50 para 49 a última das moedas verdadeiras foi lá para o outro prato junto com 49 falsas então o peso lá será 1 observa que a diferença registrada será 48 que também é um número par eu posso ainda mudar e colocar 48 moedas verdadeiras aqui com apenas duas falsas sendo as duas verdadeiras restantes no prato de lá com 48 falsas então do lado de cá eu tenho o peso 2 nota que a diferença é 46 também é um resultado par perceba que conforme eu vou mudando aqui uma moeda verdadeira de um prato para o outro o que você faz é mudar os pesos em cada um dos pratos mas a diferença continua sendo par porque quando você passa de um lado para o outro você tira uma unidade de peso na verdade é de massa você tira uma unidade de um prato e aumenta uma unidade do outro lado e aí você faz com que a diferença mude duas unidades então com essa configuração aqui tendo retirado uma moeda verdadeira se eu dividir as moedas em dois conjuntos de 50 a diferença do registro dos pratos sempre será um valor par agora vamos imaginar que a moeda retirada seja uma moeda falsa vou fazer agora aqui em cor diferente se a moeda retirada for uma moeda falsa eu fico com 51 moedas verdadeiras e 49 moedas falsas pode acontecer de eu colocar no prato de cá tudo verdadeira mas ainda falta uma verdadeira que vai parar no prato de lá observa agora que 50 menos 1 dá um resultado ímpar vamos passar uma moeda daqui pra lá e trocar né uma verdadeira com uma falsa aí eu vou ficar com 49 verdadeiras aqui e uma falsa e aí como eu passei pra lá eu vou ter duas verdadeiras no prato de lá com 48 falsas portanto os registros nos pratos serão esses e a diferença é 47 que de novo é um número ímpar se eu trocar mais uma moeda verdadeira daqui com uma falsa de lá isso aqui cai pra 48 e lá aumenta pra 3 e a diferença vai ser 45 que é de novo um número ímpar então perceba que com uma única pesagem é possível perceber se a moeda retirada é verdadeira ou falsa se ela for verdadeira a diferença registrada na balança é um resultado par se a moeda retirada for falsa a diferença registrada lá na balança é um número ímpar então é possível fazer isso com uma pesagem é interessante também ressaltar que eu poderia ter feito a distribuição dessas 100 moedas que restam não necessariamente 50 e 50 eu poderia ter feito com outra distribuição ter colocado 60 de um lado e 40 do outro o importante é que eu vou ter um somatório de peso aqui caso a moeda retirada seja verdadeira um somatório igual a 50 e aí cada vez que eu passo que eu troco uma moeda verdadeira com uma falsa de posição de prato o que eu estou fazendo é tirar um de um prato do prato de onde saiu a verdadeira e aumentar uma unidade no prato para onde ela foi mandada então a variação é sempre de 2 como a soma no caso da moeda retirada ser verdadeira como a soma dos pesos vai dar 50 você vai variando de 50 para 48 para 46 para 44 e assim por diante no caso da moeda retirada ser falsa a soma dos pesos dá 51 e como a cada passagem de moeda verdadeira de um prato para o outro eu mudo duas unidades de 51 ele pode mudar para 49 para 47 para 45 e continua sempre dando um resultado ímpar é um problema difícil que a gente consegue resolver com técnica de paridade espero que você tenha gostado do o o o o an